Música 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 Olá vocês também, como estão meus amigos? Música Sim, hoje eu estou trazendo a vocês um novo tabaco que eu comprei de cachimbaria.com Obrigado meu irmão Mateus Se você precisa comprar tabacos, cachimbos, tempers, snuff, charuto, isqueiro Tudo relacionado ao mundo do cachimbro e do tabaco e do charuto Cachimbaria.com Ok? Isso é isso meu irmão, então Eu coloquei minhas mãos em 3 tabacos que eu estou muito curioso Então, a primeira é a reformação presbiteriana Eu coloquei o presbiteriano O normal É um inglês lento É muito bom Essa é uma flaca daniana Eu vou abrir isso com vocês Hoje Então, nós podemos beber juntos E eu vou contar para vocês sobre as minhas primeiras impressões Ok, pessoal? A segunda é Irish Flay Isso eu já bebeu um tinho Há alguns anos Isso é muito bom Isso é um tabaco forte na linha Peterson E você tem algum sabor de licorice No meu vídeo sobre 3 peças Você pode assistir aqui no meu canal Eu mencionei esse tabaco Porque 3 peças tem apenas um pouco de sabor de licorice E o sabor de licorice Mas a flaca de licorice Eu acho que é mais forte O topo da licorice Isso é ótimo Eu vou abrir isso com vocês em outro vídeo Para que possamos beber juntos também E A série de Signature de Peer-Georgensen Esse é o segundo O primeiro Foi Uno Eu tenho uma revista aqui No canal E eu apenas amei esse tabaco Uno Eu quase Ficou o todo É muito, muito bom Esse tabaco Uno E nós vamos abrir Dê-lhe a primeira impressão E ficou Ficou, Ficou Ficou Por George Jensen Peer George Jensen Então É isso, pessoal Eu vou abrir isso com vocês Em outro vídeo Mas Hoje Nós vamos falar sobre Reformação Presbyteriana É uma flaca danseca Vamos ver Os saboros danseca Os saboros danseca Estão adicionados para o cake Cut burly, virginia e turkish tobaccos Os tabacos estão pressados para elevar as notas naturais ricas de coco Nodes dos tobaccos Que evocam um boquete mocha que é seguro de se apoiar Então Esse é Burly, turkish e virginia Com um mocha coco topping Certo? Vamos ver Vamos ver A primeira A mistura presbyteriana É um inglês lento É um tabaco muito bom É um inglês lento No meio da Pipe de manhã De Peterson É algo assim Ok, pessoal Primeira impressão Vamos abrir o teatro Ok Ok Hum É muito forte o topping Muito forte Muito forte O que é isso? Vamos ver Vamos ver Hum É chocolate É tipo 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 muito, no cheiro você pode sentir muito muito, e agora eu vou mostrar o tabaco, ok pessoal, vamos! Ok pessoal, aqui está Presbyterian Reformation Danish Flake Pipe Tobacco, quando você abrir o tin, você tem esse papel, sim, e dentro desse papel você tem outro papel, esse papel branco, sim, então, esse é o lindo, o grande, Presbyterian Reformation, esse é Borli, Virginias e Turquias, com um topping de chocolate, coco, as flores são muito brilhantes, como você pode ver, mas vocês podem comer isso ou o que? Olha, beijos, 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 e agora, vamos ver, também, por favor, peça sua pipa, seu tabaco favorito da noite, ou da noite, ou da tarde, e vamos fumar juntos, vamos lá, beijos, 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 beijos e também é muito moído, eu já peguei minha pipa de Bassanelli, e vamos ver, veja, o que é isso, Presbyterian Reformation, Danish Flake, é sobre, primeira luz, Muito suave. O tabaco é muito sujo, mas eu não me importo. Há algumas notas de flor. Há algumas notas de flor. Ok, pessoal. O topping está presente. Ok? Esse é um aromático? Eu acho que é. Então... Quando eu fiz o primeiro pão... Instante, eu me lembro do mocha mocha. É... Muito similar. É caro. É... 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 O mesmo gosto. É chocolate, pessoal. Chocolate. É bom. É doce. É um bom tobacco de descer. Se você gosta de beber depois do almoço, depois do almoço, essa é uma ótima escolha para você. De beber um tobacco de descer com chocolate. A Burley está lá, a Virgínia está lá. A Turquia não tanto. Mas a Burley complementa o topping muito. Dê-lo, aquele creme. Eu acho que... Eu acho que é custo comprar. Se eu compro isso de novo, sim. Eu compro isso de novo. De novo. Eu não posso ver a minha própria amizade para isso. Para esse sabor, para esse aroma. É muito bom, pessoal. O sabor fica consistente. Eu gosto, pessoal. Então, é isso, pessoal. Obrigado por assistir. Por favor, se inscreva. Estão aqui conosco. Bem-vindo ao canal do Pipe Brasil. E lembrem-vindo, nós vamos fazer um vídeo sobre a primeira impressão de... Deixe-me colocar meus olhos. Porque... Vim-se-call. De... Signature Series by Pierre George Jensen. E... Irish Flay. Nós vamos falar sobre esses dois tabacos. Então, sejam atentos. E... Deus te abençoe. Obrigado por assistir. E... Nos vemos em outro vídeo.